Você conhece os oito pontos extraordinários da reflexologia podal chinesa? Se não conhece, vem comigo nesse vídeo! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu venho trazer para vocês os oito pontos extraordinários. Por que extraordinários? Porque são pontos que devem ser utilizados num protocolo quando você quer acalmar a pessoa, quando o cliente chega tenso, chega nervoso, quando a pessoa chega agitada, chega no meio de uma crise de ansiedade. Os pontos que eu vou estar passando aqui para vocês são pontos-chave que devem participar do seu protocolo e que vão trazer bons resultados. Basta vocês colocarem em prática. E se vocês já gostaram, então já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E agora, pessoal, acompanhem o vídeo. Eu vou estar demonstrando o ponto e mostrando a forma de utilização. E agora, pessoal, acompanhem o vídeo. 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 E agora, pessoal. E agora, pessoal, acompanha o vídeo. E agora, pessoal, acompanhem o vídeo. E agora, pessoal, acompanhem o vídeo.